E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera, e o vídeo de hoje tá top porque é aquela série que eu curto demais, galera, que é a Fortaleza. Vocês vão ver como eu vou finalizar o meu cofre hoje, galera, vai ser ruim de aturar o tuba pra invadir, vai ter que ter aquela motosserra lá, galera, aquela serra elétrica, se não, não dá pra invadir o nosso cofre, beleza, galera? Então, brota o like, eu quero ver cada um brotar o like duas vezes, eu quero ver se vocês são mitos, brota o like duas vezes aí, vamos ver se vocês conseguem, beleza? E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá, galera? Mas antes, vamos começar aqui, galera, tô com meus cachorros todos soltos aí, ó, galera, ó, estratégia aqui, ó, top, tem uma paradinha aqui, aumenta a experiência, já tô 100% de experiência, mas pode ajudar vocês aí, tá? Vamos colocar aqui, ó, galera, ó, aqui, ó, já tem 10 cachotes, tá, galera? Tá, tá, tuba tá farmando direto aí, ó, de ontem pra hoje, mas eu tô precisando muito de madeira e pedra, então tive que completar a floresta toda, tá, pra poder, a floresta e a pedreira pra poder conseguir algumas coisas maneiras, tá, galera? Mas vamos ao que interessa, nós vamos lá na nossa base, galera, vamos pegar aqui a gente paradinha aqui, vamos colocar pra fazer, tá, galera? A gente tem que produzir, essa é a grande estratégia aqui, onde a gente começar aqui, galera, a gente tem que produzir, ó, repara aqui, aqui tem o ferro, aqui, tem que botar aqui a paradinha aqui, ó, Olha isso aqui, galera, isso aqui é o mais difícil do jogo, é essa barra aqui, tá? Fabricar essa barra aqui, isso aqui é de boa, tá? O mais difícil do jogo é fabricar isso aqui pra tu ter uma base top, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá, deixa eu, deixa eu fazer uma parada aqui, que eu preciso deixar a parada aqui topzera, né, galera? Preciso deixar a parada aqui topzera, aqui não, beleza, é aqui, ó, madeira, vinte madeiras, beleza? Vamos pegar pedra aqui também, galera, vamos pegar pedra aqui, ó, pedra, não, pedra, vou pegar só vinte, galera, porque, ó, aqui tá tudo feito aqui, ó, tudo cheinho, beleza? Show de bola, vamos lá, que aqui vocês vão entender, joga a madeira pra cá, beleza? Joga a madeirita pra cá, joga essa tábua pra cá, joga essa tábua pra cá, e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, ó, pedra a gente joga pra cá, ó, vinte aqui, já completou aqui, ó, completou aqui, depois a gente, ah, vamos pegar logo aqui, galera, vamos pegar logo isso aqui, beleza, vamos pegar isso daqui, depois eu volto ali, pego essa aqui, show de bola, ah, não pegamos daqui não? Pegamos, pegamos não, completamos mais vinte aqui, tá, galera, completamos mais vinte, aqui tem, tem dez tábua aqui, beleza, show de bola, vamos ver aqui se nós pegamos, pegamos, tá, galera, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, a gente tem que fabricar aqui, Vamos dividir aqui, galera, vamos dividir aqui, vamos botar aqui, ó, show, tem que fabricar aqui, carvão, galera, carvão, não pode faltar carvão aqui pra gente, galera, tá vendo aí, ó, vamos colocar aqui, beleza, show, joga pra cá, ó, carvão, tem que ter carvão, beleza? Ah, tá, aqui, galera, aqui, ó, beleza, joga pra cá, o pedregulhão aqui, joga o pedregulhão aqui, vocês vão ver que vai ter coisa boa aqui pra gente, galera, assiste o vídeo até o final que vai ser top, galera, vai ser top, assiste até o final aqui a nossa paragem de carvão, tá, galera, a nossa paragem de carvão, Aqui, galera, essa parada aqui que é o brabo, cara, a fabricação disso daqui que é brabo, tá, ó, nós temos 12 carvões aqui, ó, vamos botando aqui, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer meu outro forno de fundição, galera, tem que fazer meu outro forno de fundição, por quê? Porque eu preciso fazer o projeto aqui mais rápido, tá, galera, leva uma hora e meia pra fazer uma barrinha dessa, tá, galera, leva uma hora e meia pra fazer uma barrinha dessa, vamos comer aqui, show, Beleza, beleza, pega aqui, ó, vamos jogar pra cá, vamos pegar 20 aqui, vamos pegar 20 aqui, ó, tem que fabricar carvão, galera, tem que fabricar carvão, foca no carvão aí, enche um baú e depois você começa a fazer as paradas lá, tá, galera, beleza, vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui pra fabricar aqui, beleza, carvãozão aqui, show de bola, que aí aqui, essa barrinha aqui a gente usa pra fazer lá, tá, galera, é impressionante, essa barrinha aqui é carne de pescoço, Mais carvão aqui pra gente poder fazer o ferro, tá, galera, e vamos botar essa barrinha lá pra gente começar a nossa, ô, porra, a gente tem que começar a nossa paradinha aqui pra poder fazer a nossa... A nossa... Pega aí, ó, pega aí, vamos jogar aqui, galera, vamos jogar aqui pra dividir o tempo, mas tanto faz, tanto faz, é uma hora e meia lá também pra poder fazer a parada lá, beleza, joga pra cá, beleza, tô me equipado aqui, isso aí, ó, galera, isso aí, ó, joga pra cá, beleza, agora a gente vai começar aqui a estruturar a nossa base, galera, vamos estruturar a nossa base aqui, ó, vamos começar com as paredes aí, botar lá no nível 2, beleza? Beleza? Vamos pegar aqui, ó, a gente vai ficar tudo aqui, ó, galera, vamos ficando tudo aqui pra poder fazer uma parada da hora aí, ó, tem bastante pedra, que eu acho que aquelas tábuas gastam mais do que pedra, beleza, o problema é que você tem que ficar fabricando direto, né, galera, aí complica, tá, galera? Aí complica, vamos ver aqui, ó, nível 1, galera, nível 1, a gente tem que ver pra dentro da nossa base aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa porta aqui, a gente tem que pegar e jogar ela pro nível 2, Isso aí, ó, essa outra porta aqui, ó, pro nível 2, show, show de bola, tá bonito aqui, aqui tá bonito, hein, galera, aqui tá bonito, aqui, ó, galera, aqui, ó, nível 2, acabou as paradas, a gente tem que fazer essas paredes aqui, ó, tudo nível 2, tá, galera? Vamos lá, vamos sair aqui, vamos pegar de novo os caixotes aqui, pedregulhão, tá vendo? Dá pra fazer mais, só que, não sei o que eu fiz, não sei o que eu fiz aqui, cara, nosso cofre ali, vocês vão ver nosso cofre? Eu vou finalizar ele, hein, galera, eu vou finalizar ele, beleza? Eu não quero nada, vamos fazendo aqui, é, assim, dá pra ver melhor, hein, galera, essa parada que a Kefi colocou no jogo é espetacular, tá, galera? Esse lado aqui, ó, galera, repara aí, ó, tá tudo nível 3, beleza? Tudo nível 3 ali, e aqui, galera, vamos fazendo aqui, ó, vamos preparando aqui, ó, ó, isso aí, ó, sem enrolação, tuba, sem enrolação. Vamos botar aqui, ó, nível 3, vamos botar aqui, ó, nível 3, show, tudo nível 3 aqui, tá, galera? Acabou as pedras, vamos lá, vamos lá, pega a tábua aí, enchei de tábua aqui, vamos fazendo tudo nível 3 aqui, tudo que a gente puder aqui a gente vai fazer, tá, nível 3, vamos ver, galera, vamos ver. Pera aí, deixa eu ver onde eu vou agora, galera, deixa eu ver onde eu vou, eu quero fazer esse lado de cá, né, galera, tubarão quer fazer esse lado de cá, isso é o grande detalhe, vamos pegar essa porta aqui, galera. Aqui lá, nós já completamos lá, vamos pegar essa outra porta aqui, vamos pegar essa outra porta aqui, vamos fazer eles gastarem, galera, vamos fazer eles gastarem, clica aqui, ó, dá pra fazer essa porta aqui, dá pra fazer essa porta aqui, não dá, galera, acabou aqui. Beleza, vamos beber uma água aqui pra ficar bonito, pra ficar bonito, vamos guardar as paradas aqui, galera, vamos guardar as paradas aqui, é porque só tem porta agora pra poder fazer, né, aí complica, beleza? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos lá, vamos lá fazer a parede nível 3, galera, vamos fazer a parede nível 3, valeu? Vamos fazer a parede nível 3, pega aí, ó. Show, pega os pedregulhão. Ah, moleque, a parada vai ficar louca. Pedregulhão aí, ó, galera, vamos lá, parede nível 3. Aqui, ó, galera, tem que fazer esse cômodo aqui, ó, tá vendo? Vamos jogar pra cá, que geralmente eles invadem por ali, ó. Vamos lá, show. Galera, eu demorei, mas eu vim bonito, hein, galera. Eu vim bonito aqui, ó, cômodo por cômodo. Se liga. Mais um... Ah, galera, já ia comemorar aqui. Mais um cômodo nível 3, galera. Pedregulhão, show. Bonito, galera, que bonito. Vamos ver. Vamos fechar aqui essa porta aqui, ó. Show, galera. Mais um cômodo nível 3, cara. Show de bola. Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui essa porta aqui. Será que dá? Dá. Joga pra cá. Dá mais uma. Show. Não dá mais, galera. Não dá mais. O nível 3 nós já fechamos o bonito, cara. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá dar uma espiada lá, galera. Vamos lá dar uma espiada lá, ó. Nível 3 aqui, onde tá o tanque. Meu tanque tá bugado, galera. Meu tanque tá bugado. Vamos lá, nível 3. Nível 3. Show de bola, galera. Show de bola. Aí eu vou fazer essa daqui, nível 3. Aí eu venho pra cá, ó. Nível 3. Venho pra esse setor dos cachorros aqui, galera. E depois eu venho pra cá, galera. Aí é topzera, tá, galera? Agora é topzera. Agora, deixa na hashtag quem tá assistindo até agora. Coloca a hashtag até agora. Porque essa é a hora, galera. Essa é a hora da verdade, tá? Essa é a hora da verdade. Joga pra lá. Galera, eu demorei tanto pra fazer essas placas aqui, galera. Pra fazer essas placas aqui. Eu demorei muito. Muito mesmo. Vamos pegar a de alumínio é mais fácil, tá, galera? De alumínio é mais fácil. Vamos pegar aqui, galera. Olha aqui o que eu vou fazer aqui, galera. Ó. Ó, essas paredes aqui todinha, galera. Vamos ver se eu consigo aí, ó. Se eu consigo fazer essas paredes aqui. Beleza, galera? Eu quero deixá-las de ferro, galera. Vai ser difícil, mas nós vamos tentar, valeu? Nós vamos tentar aqui. Eu não sei se vai dar. Mas nós vamos tentar aqui, ó. Vamos colocar aqui, galera. Vamos colocar aqui. Uma. Diminui aqui, galera. Duas. Ó. Três. Eu acho que não vai dar, galera. Três. Quatro. Cinco. Galera, não vai dar. Só acho que só dá pra mais uma. Seis. Olha isso, galera. Infelizmente, não deu. Caraca, tá faltando duas. Duas pra gente finalizar, galera. Duas. Olha isso. Essa e essa. A gente finaliza o cofre, galera. A gente finaliza o cofre. O próximo vídeo, a fortaleza. Eu vou partir com tudo, tá, galera? Vou partir com tudo. Porque eu tenho fé que eu vou conseguir, galera. Tenho fé. Cara, vamos ver aqui como é que ficou, galera. Vamos ver aqui como é que ficou aqui, ó. Pra invadir aqui vai ser carne de pescoço, galera. Vai ser carne de pescoço. Essas duas paredes aqui, galera. Duas paredes aqui. Aí depois tem a parte de dentro. Mas a parte de dentro eu não vou focar agora, não. Eu vou focar na base nível três primeiro. Entendeu? Vou focar na base primeiro. Entendeu? Aí eu vou fazer a outra fortalezazinha ali, ó. Que vai ser essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu colocar aqui zero. Vou botar uma placa de alumínio aqui, beleza? Show de bola. Aquilo aí pra gente farmar depois, tá, galera? Ó. Olha isso aí, galera. Olha isso. Aqui. Essa daqui. Eu vou focar nessa daqui, tá, galera? Depois eu vou focar nessa daqui, beleza? Aos pouquinhos a gente tá ajeitando a base, galera. Aos pouquinhos a gente tá ajeitando a base. Vamos lá, ó. Hi, hi, hi. Ah, moleque. Valeu, galera. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam da base do tuba. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui.